Meu Deus do céu, olha aqui Rebeca, ai meu Deus, eu não vou falar, olha isso, é o pitmer do Bela, que que é isso, Bela, quem é que deu isso, gente do céu, tem cartinha, tem uma cartinha, abre aqui, reajuda a Bela, Rony André Teixeira, Rony André Teixeira de Novo Horizonte, Rony, que lindo, Deus abençoe Rony, como é que é? É o travesseirinho, é o kit do berço, vai ficar maravilhoso, e olha as cores, Bela, da cor do berço, olha isso aqui Rebeca, ajuda ela lá filha, olha muita coisa, Rony não mandou a cartinha, e esse? Procura aí, cartinhas, esse aqui é o mosquiteiro, ai eu não entendo, não, esse daqui eu acho que é do cartinha, não, é do mosquiteiro, opa, tira esse aqui, e esse aqui é pra contornar o berço, ai que lindo, nossa a cor, maravilhoso, Bela, combinou muito com as coisas, combinou, só isso aqui, tem a cartinha, corte? Não, a filaria é descrição, aqui ó, que que é isso? Aqui ó, aqui, vai, vai, lê, 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 é o elizante, lê aí pai, lê a cartinha, não, mas a Bela tem que ler, aqui ó, Bela, eu vou segurar você, nossa que lindo, né? Com carinho para o Noa, queremos presentear vocês com este enxoval para o quarto do Noa, que ele venha com muita saúde para completar ainda mais essa família. A chegada de um filho é o começo de uma vida e o recomeço de tantas outras, um bebê enche a caixa de alegria, parabéns aos novos papais com alegria. Com carinho para o Baby. Ele vai perceber o quanto é esperado. Amém!